Jamais em tempos passados Pensei que um dia Pudesse ser feliz Andava perdido e não tinha Noção de Deus O que eu pensava Não tinha base na verdade O que eu queria Não era lícito possuir Meus pés na estrada O vento apagou Os pecados que eu tinha Jesus perdoou As cicatrizes do tempo Me ensinou a suportar As lágrimas choradas Eu pude enxugar O que eu pensava Não tinha base na verdade O que eu queria Não era lícito possuir Meus pés na estrada O vento apagou O vento apagou Eu pude enxugar Agora eu vivo Em perfeita harmonia Já não ando perdido Sei por onde andar Nos caminhos de outrora Jamais Jamais Vou pisar Eu pude enxugar Eu pude enxugar Não ando perdido Eu pude enxugar E um maltrikador É essa E você pude enxugar A CIDADE NO BRASIL